Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês e hoje com Red Dead Redemption Estou aqui cavalgando com esse rapaz que me parece ter uma coisa que eu quero e me pertence, ou não é? Não é um cavalo preto isso aqui? Ai meu Deus, acho que eu nunca vou conseguir esse cavalo preto hein Eu nunca vou conseguir esse cavalo preto, como eu estou voltando aqui pra Blackwater, eu vou passar aqui mais ou menos nesse local Porque podem ter cavalos aqui, então a gente começa o episódio mais uma vez procurando cavalos Olha, o cavalo aqui é só um E acho que não vamos encontrar novamente né É tão triste isso cara, porra eu sempre quis encontrar essa porcaria desse cavalo Mas talvez ele realmente só esteja disponível mais pra frente no game galera Então é o seguinte, a gente vai agora Engraçado, a lua tá pra lá, o sol tá pra cá É um fenômeno que raramente acontece, mas acontece Então vamos lá Estamos passando aqui pelos búfalos Eu vou só ver se eu consigo ver a manada mais uma vez E ver se realmente tem um cavalo por aqui Se não tiver, não tem importância Porque a gente Cadê? Vale, eu quero só ver aqui de novo onde eu perdi a Dilma Não quero que o episódio seja só isso, vamos ver aqui Pois bem galera, realmente não encontrei a porcaria do cavalo Já tentei tantas vezes e não deu certo Ai, 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 um dia eu consigo Ai, um dia eu consigo Então vamos que vamos, vamos chegar aqui em Blackwater E vamos começar o nosso episódio efetivamente galera Por que que eu tô falando isso? Porque a gente vai na missão lá Dos corruptos, dos policiais safados, filhas da puta Que estão usando o John para pegar esse maldito bandido Chamado Vanderlinde Que enfrentamos inclusive no episódio passado Mas não matamos O que que tá rolando aqui? O cara tá meio que me chamando ali, velho O que que tá rolando aí? Ah, parece que ele é o xerife e os caras tão meio que escapando Esse eu vou matar E o outro eu vou capturar Vamos lá E ele vai me dar alguma recompensa Legal, legal Opa Cadê você? Cadê você? Cadê você? Dá vontade de te amarrar, cara Segura aí Agora eu vou pegar você E levar pro xerife Pra você aprender, rapaz Engraçado Se eu tivesse que capturar os dois Como que eu ia fazer? Não cabem dois Na ranca do cavalo Engraçado, né? E cada um foi pra um lado e tudo Acho que não tinha mesmo como eu fazer isso Vamos lá Vamos lá devolver o xerife Então vamos lá Carry Victim E acabou que a gente não entrou na missão ainda Mas é rapidinho, galera E aqui tem uma luteada aqui pra gente Vamos lá Vamos lá Como que eu faço aqui pra botar o bicho no chão? Aí Todo o seu Officer, enjoy it Ou seja Pera aí Ah, bom Pensei que não ia me dar nada Matou? Você mata esse rapaz Que cara safado, velho Bom Eu peguei vivo pra você matar Se fosse por isso eu mesmo matava, né? Lute Buddy Usamos armas de pistola Uns cavalos aqui que não me interessavam Tem mais um aqui pra gente lutear Vamos Lute E agora sim, galera Agora a gente vai pra lá Espero que não tenha mais nenhum problema no caminho Voou, hein, pai? É isso mesmo Acontece Vamos lá Não vai demorar muito pra gente chegar, não Acho que esse tempo que a gente acabou ficando Deu um pouquinho de tempo pra gente chegar Na hora pedida Pelo Pela missão, né? A missão pede pra gente chegar entre as 7 da manhã e as 10 da noite E da outra vez, vocês lembram aí no episódio passado, inclusive Que eu tentei fazer e tava tarde demais Eu tinha que voltar depois Nossa, eu tô me batendo em todos os postes Tô mirando em tudo quanto é poste Ei, cadê a missão? Vamos lá Opa Beleza, chegamos aqui Vamos ver o que esses caras vão me chantagear de novo Ai, ai Great men are not always wise Vamos lá Grandes homens nem sempre são... Esqueci Oh, que bela surpresa, Mr. Marston Parece que eles vão encontrar um cara que tem alguma coisa em comum com o Vanderlinde Foi isso que eu entendi Meu Deus, não tô entendendo nada hoje Hum, parece que vamos subir aqui no telhado Beleza, ele tá falando pra gente não atirar enquanto... Aí, ó Ninguém atira enquanto eu não der o sinal E aí Nada ainda, né Nossa, velho Agora pode atirar, né Beleza Ah, não acredito que eu errei Filha da puta Beleza Beleza Alguém vai Cadê? Ah, ataque um Opa, errei ridiculamente Acertei o chapéu dele Ele bugou Agora acertei na cara Mais alguém ali Alguns dos lados Tem mais alguém, cara? Não tô vendo ninguém Ah, chegou o maluco ali Nossa, velho Nossa Esse já era Nossa, tem um monte, cara Nossa Escertei ainda Vamos lá Os caras tão fugindo, hein, pessoal? Não fugir não, pai Na cabeça aí, ó Acabou ou não acabou? Falta só aquele ali Podia deixar os caras matarem Pra não fazer tudo na missão, né Eu acertei E o cara caiu Beleza Caiu ou não caiu? Meu Deus Voltou O cara é imortal O cara é imortal Vai, imortal Irlanda de uma figa Toma aí Vai, volta agora Que eu quero ver Ah, bom Parece que tem pessoas inocentes lá Então temos que ir com cuidado E vamos descer Pra dar tiro em todo mundo Que podemos pegá-los Que podemos pegá-los Então vamos lá Vamos salvar os reféns, né Que estão lá dentro Vamos ver se a gente dá conta do recado Aperta pra tirar a porta Pra ela abrir Nossa, cara Pior que tem um hostage lá dentro Que tá de amarelo Que ele tem que proteger Tem que salvar Nossa senhora Pera aí Puta, véi Que merda, véi Vou morrer Pera essa porra aí Eu tô atirando E por que que não tá indo, véi Eu tô no Dead Eye É uma impressão minha Meu Deus Morri, véi Que bizarro A tela ficou toda vermelha Não tava no Dead Eye Ah, vamos ter que resolver isso aqui Na porrada, meu amigo Correndo mais uma vez Vou dar um tiro daqui logo Na porra da porta Pra essa porra abrir Então vamos lá Rescue the hostage for the safe Beleza, esse já era Quem mais? Mais um aqui Meu Deus Tô errando os tiros medonhos, véi Porque a mira é meio pesada mesmo De vez em quando Morreu Tá, beleza E agora? Pronto Dei uma de Schwarzenegger aqui Não devia fazer isso, cara No Cucuruto, rapá Tem outro ainda Ai, eu ia atirar nos FFs Meu Deus Ah, vamos procurar pelo tal do Duck Pelo Wanderlind De lá No andar de cima Agora sim, véi Agora vocês podem botar fé que vai Cadê? Ele tá aí ou não tá? Agora vai virar todo mundo pra mim Vocês tão atirando nos caras Ou tão atirando em mim? Tô exposto tão, véi E mais Vai, tá cara O maluco ainda tá aqui, véi Vai, vai Eu já dei 10 tiros nesse cara, véi Ah, vai se foder com esse cara aqui Porra Cheiro de espingarda Nessa distância ainda Parece que chegou a hora, hein E as coisas mais heróicas São feitas com revolver Vamos lá Como está Abigail? Eu que é a mulher dele, né Do John Deixa essa mulher aí, Dutch Como está seu Pequeno garoto Ele não é tão pequeno agora Tem quanto? 15, 16 Não é tempo de voar? Acabou, meu filho Eu me rendo, John Você é o mestre agora Claro que isso não vai dar certo Você é o mestre agora Eu fui meu mestre Desde que você me deixou morrer Todos nós cometemos erros, John Eu nunca aclamo de ser um sainto Mas igualmente Eu nunca te levou por um garoto Só tentando ajudar a minha família, Dutch Eu estou fazendo compromissos Como todos nós temos E deixe ela ir Acabou Você quer essa pobre garota, John? Você sempre foi o cara romântico de sorte Casou com uma puta Oh, meu cara está dizendo que eu casou com a puta Todos nós comemos ela Mas ele casou com ela Ele é um homem melhor Tome a garota, John Devagar Matou, velho Filha da puta, velho Vamos lá, vamos pegar os caras que estão na porrada Eu tenho um pulo ridículo com o John Pensando que Vamos lá, cadê meu cavalo? Nossa, velho Que tragédia, hein? O cara falou sacanagem O cara chamou a mulher do John de puta Chamou a mãe de careca O pai de cabeludo E vamos ver aqui o que acontece, hein? Vamos lá É para fazer o quê? Vamos lá, follow quem? É para sentir quem? Então So, Rats, the great Dutch? We're a role model A man who made you who you are I guess so Has he changed? No, still the same crazy bastard he turned into How was it seeing him after all this time? Did he tug on your heartstrings? Kind of reminds me of you Violent piece of shit who went and confused himself with God Isn't that sweet of you? And now you must kill him Your side is chosen My side ain't chosen My side was given I'd kill you a hundred times before I killed Dutch If it was an option Hallelujah I think we're finally reaching an understanding, Mr. Marston Ih Who the hell are you fellas anyway? Lawmen or army? We are neither, Mr. Marston 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 There's the car They must abandon it and continue on fire Ready to the forest Então vamos lá Vamos chegar lá Beleza, os caras estão aqui Vou sair matando todo mundo Pegamos um pouco de vantagem aqui Não sei se é muita vantagem Se é pouca vantagem Eu sei que eu estou atirando e estou matando Pô, acerte... Velho, estou dando raiva Já que eu estou acertando o maluco e não está morrendo Pior que tem vezes que eu estou acertando na cabeça esse corno Vamos lá Vamos lá, vamos lá, John Mais um Não morreu ainda Deu três tiros para matar um cara É, isso é o trabalho para a nossa super pistola, né? Cadê? Vamos lá E é que é para ser assim tão foda, né? Olha o maluco ali Essa automática é muito show, cara Quem é que está me atirando aqui? E ali vem a trecido do carro, né? Trecido do carro Foi muito massa essa Meu Deus, corre, corre, John Corre, 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 corre Vamos lá A gente pega aqui um Ponto de De recover, né? Vamos lá Fica aqui Nossa, John, está no lado errado Está no lado errado, porra Agora sim Agora sim O que mais? Atrás da pedra O maluco correndo ali Já era Acertei mais um Nossa, acertei no chapéu, acho Agora foi Vamos lá Quem é o próximo? Já vi que está atrás dessa pedra aqui, ó Esse é a era Só falta aquele Agora na cara Que maldito Vamos aí na cara aí, ó Beleza Belo tiro Encontra os agentes na cabine Então vamos lá Onde está Dutch Marston? Ele fugiu Onde está Dutch Marston? Ele fugiu Quando a oportunidade se apresenta Eu vou colocar um bula Quando a hora chegar Quando eu tiver a oportunidade Eu vou meter uma bala na cabeça dele Não se preocupe E beleza, galera A gente termina aqui Mais uma missão do jogo Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio Acho que a gente está encaminhando Cada vez mais Para o final do game Isso me dá uma pena Um pesar muito grande Por isso Eu espero que vocês tenham gostado De mais do episódio Se você gostou Dá joinha, favorita Compartilha nas nossas redes sociais Me adiciona no Facebook A gente bota papo super legal E se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir aí também A página do Noze Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos Isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Abraço Fui 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 Obrigado.